Vasco Cordeiro é conhecido nas ruas dos Arrifes. Lá revela também intuição para o contacto direto com os eleitores e defende a complementariedade intergeracional como trunfo do desenvolvimento. É nesta síntese, digamos assim, entre a juventude e a experiência que julgo que apresenta um projeto motivador para os açorianos, um projeto que é capaz de vencer os desafios com que os açores estão confrontados. A juventude é um enorme potencial que os açores têm. É importante pôr esse potencial ao serviço do desenvolvimento da nossa terra. Da mesma forma que a geração que nos antecede, com a experiência que tem, tem ainda muito para dar para o futuro dos Açores. Vasco Cordeiro contou com o apoio da Presidente da Assembleia das Regiões da Europa numa ação de campanha em que se mostra determinado. Nós temos desafios pela frente, mas com muita determinação e com muito ânimo julgo que conseguiremos vencer esses desafios. E hoje tenho aqui a companhia de Michel Saban, Presidente da Assembleia das Regiões da Europa, que vem também dar uma prova de apoio, de amizade e de empenho dos socialistas europeus nesta caminhada. O candidato socialista à presidência do Governo promete ter garra e determinação e revela para já resistência nas caminhadas.